Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do Sartório, cumprimento todo o servidor dessa casa. Senhor presidente, eu fiquei muito aborrecido a semana passada e eu fico assim até analisando como que é o eleitor, vendo a Polícia Federal que emana a máquina do trabalhador. O coitado do trabalhador está lá no rio, trabalhando para ganhar o pão de cada dia. Chega a Polícia Federal e mete fogo em tudo. Aí nós não vemos o governador defender esse povo, nós não vemos um senador defender esse povo, nós não vemos os deputados federais defender esse povo. E quando chega na época da eleição, são os mais votados nas eleições. Aí eu fico pensando, como que pode, vereador, Magnilson, nós aqui nessa casa de lei, defendendo a nossa população, aqui já chegou tantos projetos, se a gente deixasse passar do jeito que eles queriam, o executivo queria, o povo não aguentava mais pagar IPTU nessa cidade. Mas nós estamos aqui defendendo o nosso povo aqui na nossa cidade. Aí eu pergunto para os meus colegas vereadores, onde está a mente do eleitor de ir na urna votar em um Polícia Federal, que já tem um grande salário. A verdade é essa, já tem um grande salário. E ele chega lá no Rio Madeira e mete fogo em todos, todas as balsas do garimpo. Aí chega aí nessas estradas do Mato Grosso, nesse sertão, Sartório, o povo trabalhando, tirando a madeira lá para ganhar o pão de cada dia, para comprar o pão, para comprar a carne, para comprar o arroz, devendo a máquina que financiou no banco. Ele chega e mete fogo. Mete óleo de diesel, mete gasolina e mete fogo. E quando chega na época da eleição, eu não sou contra nenhum policial que quiser sair candidato. Não, sou contra não. Pode sair. Agora, eu, vereador Valdomiro Corá, ou como um eleitor, ir lá na urna, depositar um voto nele, demora muito eu fazer isso, tá? Porque eles não têm amor a ninguém, não. Eles têm amor só pelo dinheiro. Eles só têm amor pelo dinheiro. Porque eles deveriam chegar num pai, um trabalhador que está lá lutando de cedo à noite, suado, devendo. O senhor não pode fazer isso. O senhor tem tantas horas para tirar a sua máquina, a sua draga do rio, senão nós vamos prender a draga. Mas eles não querem nem saber. Eles querem fazer festa, metendo fogo. aí, você vê os candidatos a presidente da República, tanto o Bolsonaro como o Lula, você não vê ninguém falar em defender esse povo, Paulo Henrique. Pela ordem, vereador Corá. Pois não, vereador. Gostaria de fazer a pergunta para o senhor, que eu sou da década de 90, e a minha amiga Márcia também, acredito eu. Gostaria de saber com o senhor, se na década de 80, ou para trás, que o senhor já tem vivido aqui pelo Cacau, se era desse jeito, se as autoridades chegavam apoiando fogo no maquinário dos trabalhadores, ou se isso aí começou a acontecer de um tempo para cá. O senhor pode me explicar? Como que é a sua pergunta, vereador? Se na década de 80, 70, as autoridades colocavam fogo no maquinário dos trabalhadores, igual colocam no dia de hoje, ou se isso só está acontecendo de agora para cá? Não, vereador. O senhor entendeu errado. A minha colocação, quando eu faço assim, é porque a gente fica analisando a pressão que essa população tem e não tem um apoio, um respeito das nossas autoridades em defesa deles. Eu volto a dizer à nossa população, está chegando o dia da eleição para governo e para presidente da República. Olha muito o que vai fazer, porque o nosso Estado depende muito de um governo, tanto federal como um governo estadual, que ajuda essa população do modo em geral. Em qualquer setor, em qualquer setor, nós precisamos demais do apoio do presidente da República. Nós também precisamos do apoio do governo do Estado de Rondônia. Então, pensa bem no dia 30 de outubro, escolher pessoa que realmente ajuda a nossa Amazônia. Eu moro aqui nesse Estado, Deus de 1974, e essa BR-319 é uma novela. É uma novela. Eles deixam a BR acabar para não levar o progresso lá para o povo de Roraima, para o povo de Manaus, para aqueles municípios ao redor. Eles não fazem. Olha, de 1974 a 1992, a 2022, dava para ter feito muito asfalto nessa BR-319 e também na BR-319 e na BR-319 que liga de Maitá, lá na divisa de Jacaré-Aicanga, lá no Pará. Então, você vê que a dificuldade, como que ele estrava, e o Brasil, dependendo, o povo trabalhar. O povo precisa muito um pedaço de terra para trabalhar. Hoje, só tem pobreza nesse Brasil porque os governantes são ruins. Só tem pobreza nesse Brasil porque os governantes são ruins. o tanto de terra que tem esse Brasil dá para cada brasileiro que mora nesse país ter um pedaço de terra para morar. uma chacra, um lote, uma fazenda e o governo está aí sofrendo com auxílio e alimentação para o povo não passar fome, mas porque o governo não dá incentivo. O melhor governo que já teve no Brasil da minha época para cá, da geração de 60 para cá, foi o presidente Figueiredo. ali foi o presidente que ajudou o povo. Vai para Rondônia e derruba. Vai para Rondônia e planta. Vai para Rondônia para o Pará, para a Amazona, para o Roraima que o governo banca. Agora há uns governos que só sabem mentir para o povo. Ontem eu não vi proposta de nenhum dos dois. Dá vontade de chegar na urna Paulo Henrique e votar nulo. Porque nem o Lula nem o Bolsonaro fez proposta nenhuma para o povo brasileiro. só briga. Só falar que um é mentiroso, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Todos eles deveriam pensar no povo brasileiro. Todos eles deveriam pensar no povo que são trabalhador, que merecem a mesma comida que eles comem, que são as melhores comidas. Qualquer um de nós deveria ter isso na nossa casa. Mas essa perseguição política, vereador Paulo Henrique. Essa perseguição política não deixa o povo trabalhar, não deixa o povo se alimentar bem, e nós, eleitores, somos o culpado. Nós, eleitores, somos o culpado, que nós vamos lá e votamos nele mesmo. Agora mesmo, tem um delegado disputando a eleição lá em Vileno, ele já é delegado da Polícia Federal. O que ele tem a ver com a Prefeitura? Mas quer a Prefeitura para dizer que é o delegado da Polícia Federal para meter o ferro no povo, que, olha, aonde tem polícia no governo, em Prefeitura, você pode puxar. Os impostos são os mais caros no país. Pode puxar. Aonde tem, vereador Capricho, polícia no poder, você pode ter certeza que o povo paga mais caro pelo imposto. Mas, é o povo que quer, não é? Nós não podemos fazer nada, eu só tenho o meu voto. A única coisa que eu posso aqui é falar para o povo brasileiro, povo de Cacó e povo de Rondônia. Não vamos votar em pessoa que só pensa no bolso dele. Vamos votar em gente que defende o nosso Brasil e o nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos.